Fala galera do mal, diga Leroy! Pessoal, hoje dia 23 de dezembro, já estamos no clima natalino E Leroyzinho trouxe este presente e muitas, muitas aspas pra vocês Da eleição do Metacritic, um site que é muito conhecido por Reviews de Games Dessa vez trouxemos o pior jogo de 2021, segundo o Metacritic Pra vocês terem noção, o jogo foi lançado tão estragado no lançamento Que conseguiu bater o recorde de notas negativas na comunidade da Steam É nada mais, nada menos do que eFootball 2022, na versão originalmente lançada para o PC Pense num jogo ruim, meu peixe A cara do Messi parece sujabo, Cristiano Ronaldo parece a besta-fera de sete chifres Cuspidora de fogo, meu filho Carapaz, é bug doido, é goleiro passando pra dentro da trave É um passando por cima do outro assim É os jogadores ocupando o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo Contrariando todas as leis da física O jogo estragou uma franquia de mais de 20 anos Dizem que foi o fracasso total da franquia PES Evolution, que virou o eFootball Agora papai, FIFA tá com o caminho livre Beleza? Vamos conferir uns bugzinhos Vamos ver a cara do Messi aí, do Cristiano Ronaldo Uns bugzinhos leve, umas coisinhas bobas Quase não deu pra estragar, quase não deu Bora? Meu Deus, cabeceou lindo Que golaço Pé crack Olha a emoção dele, correndo Para um abraço Lá vai ele, corre de um abraço Parou, parou Não aconteceu nada Parou, pensou Estão pensando aqui Sob efeito de alguma substância no sinógeno Vamos correr, vamos correr de novo Lá vai ele, vai tomar embora O cara vai correr de novo Esse bug é muito novo E os malucos atrás Correu um pé de campo Lá vai ele, o Sun Bolt Vai ganhar, vai ser campeão da corrida Os bugs desse jogo são hilários O maluco fez o gol e saiu correndo Olha essa tosqueira Lá vai o goleiro Chute com a força da mente Meu amigo Se movimentou bem ali Pela lateral, cruzou A cabeça dele Que golaço Cristiano Ronaldo Tira uma selfie com a galera agora Olha a selfie aí Ah, moleque Meu Deus, cara Olha isso aí Olha esse macho do jogador Muito ridículo Agora o clássico Portugal e Argentina, né Olha aí, olha esse drible Olha essa arte Olha essa arte Esse é o famoso drible do Michael Jackson É o passo da lua Que golaço Que golaço Tem mais, tem mais Ah, vem Messi É, na violência Na violência Pegou, pegou Entrou dentro Entrou dentro É ótimo, né Leandro Entrou e vai pra dentro, né Isso não foi uma falta Ele capturou a alma Do Messi Olha esse daí Foi nada Foi nada Nada se jogou Na minha opinião Se jogou Nada, nada, nada Se jogou Merece cartão Melhor por simulação Nadinha A marcação dura Implacável Ela já pegou ali na perna Ele não caiu O cara é duro, papai Tava ele marcando Começa homem a honra Marcação homem a honra Não é zona não Olha aí Marcação homem a honra Que bug louco Tem mais, tem mais Reclamar com o juiz Deu falta Que isso, professor Foi nada Agora o goleiro Deixou a bola ali pra bater No tiro de meta Novamente aquele bug Do goleiro mágico Porque ele se teletransporta Pra onde a bola está Olha esse torcedor aí É o diabo aí Olha Olha, olha que coisa linda Meu Deus A perna A perna atolou no campo O goleiro dentro do gol Chutou o goleiro Com o boleiro e tudo Ih, rapaz Isso é o que? É isso, rapaz É Tu é doido O cara me encargou O goleiro, senhor Ah, moleque É, galera O título definitivamente É merecido Beleza pura Aquele abraço Diga, Leroy Diga, Leroy Diga, Leroy